Música Ao som dos carim de momo O povo acampou toda Elefante exaltando as suas tradições E também seu resplendor Oh linda, este meu canto Foi inspirado em teu ovo Com sete sete dinas Venho te oferecer com alegria Meu amor Oh linda, quero cantar A ti esta canção Teus foqueiras O teu sol, o teu mar Faz vibrar meu coração E amor a sonhar Venho linda sem igual Salve o teu carnaval Ao som dos carim de momo O povo acampou toda Elefante exaltando as suas tradições E também seu resplendor Oh linda, este meu canto Foi inspirado em teu ovo Com sete sete dinas Venho te oferecer com alegria O meu amor Oh linda Oh linda Oh linda Quero cantar A ti esta canção Teus foqueiras Teus foqueiras O teu sol, o teu mar Faz vibrar meu coração E amor a sonhar Venho linda sem igual Salve o teu carnaval Medellín A ti esta canção E amor O teu sol, o teu sol E amor E amor